O que foi, Rodney? Não, mano, e quer que eu tome um pré-treino no café? Café quentinho. Pra firmar a amizade agora. Ah, pra firmar a amizade. Põe aí, pai, faça as honras. É Jack 3D, viu, pai? Pré-treino aí, ó. Vou pagar 300 de pau na mão dos garotos. Bota o dedo pra ver se a ferramenta tá quente e a piada da galera. Bota o dedo aí. Tá. Caralho, você tá brincando, mano. Uma só, morada. Você já arrumou uma morada. É um e meia, né, pai? É um e meia, pai, é um e meia. Tem o Will falando, né? É lógico, ô, cara. É o seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, domingueira. Hoje vai ter estudo da plataforma. E a rapaziada já tá aí fazendo os brindes, vamos treinar. E essa aqui vai pros faladores, hein? Olha lá. Ô, mas eu vou começar no forte, viado, pelo amor de Deus. Que forte, pai. Que graça, pai. Não vale fazer você ser comigo aquela vida. E outra, viu? Bola de homem pra queimar... Eu quero ver queimar a língua. Que vai ser pra roubar agora. Tem gente. Tá? Nossa. Pode mandar tudo, pai. Tá ruim. Tá sem açúcar. Tá sem açúcar, caralho. Pra mandar tudo de uma vez. É tudo, é. É assim. É o batizado da amizade? Amizade, caralho. A gente devia bater, pô. Tu é doido? Caralho. Uma lapada só, cacete. Calma, calma. Tem 50 reais aí pra tomar pra tu? Caraca. Já termina mandando uma letra. A letra lá. Ficou novo. Um batidão. Bora. Uma lapada só, garoto. Ó. Já vai. Boa. Agora dá pra mandar um pouco da letra ainda? Eu vou te dar um papo reto. O bagulho ficou sem cheiro. O Muralha acabou de me fuder fazendo esse novo pré-treino. Eu vou te dar uma ideia. Meu mano, presta atenção. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco com o meu coração. É, é, é. Bora, bora, bora treinar? Vamos a pé, vamos a pé, vamos a pé. Vamos a pé, vamos a pé. Vamos andar. Tamo indo na... Tamo indo treinar os rapaziada da quebrada. Jogando metal slug na... Olha lá. Os caras tá como, pai? Os caras tá como? Olha lá. Aí é vício, hein, pai? A rapaziada aí, ó. Jogando metal slug, pai. Olha lá, pai. Olha lá, pai. Os caras aí, ó. Tá como? A vida tá patrão? Tá ruim? Olha lá, pai. Detox Lug 2, como que é isso aí? X? É, esse é o 2. Olha lá, mano, rapaziada da quebrada aí, ó. Tem todos aí, pra falar a verdade. Olha lá. Tamo junto. É nóis, bora treinar com nóis? Bora. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Jogando na parede da rua, mano. Na rua das crianças aí, ó. Vou dar aqui. 106. Quanto, Fabrício? 106. 600. E aí? Falou que tá com 103. 20. 103, né? 103. 103 são loucos. Tá bom, tá, Pedro. Vamos ver aqui, né? Tá bom, pai. Pô, mano. Brigadeira. Tá certinho. Tá vindo, pai. Explica aqui. Tá vindo, pai. 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 Vem a pé. Tá de boa. Tá de boa. Eu gosto de andar. Gosto de andar? Eu gosto. Entendi. Todo mundo vem a pé aí, ó. Tá muito ajudando. Bateu pra treino, morado? Ainda não. Bateu ainda não, pai. O café, pai. Tem que bater. Quando fizer uma... O segredo é o exercício. O primeiro exercício, pai. Ativa tudo. Tô fazendo o trabalho aí pra ajudar a rapaziada, né, ó. Uma mensalidade grátis. Headfit. Trinta doses de Whey Protein. Pra vocês, felas. Fechei com a Nutrata. Tá ganhando dinheiro da Nutrata? Não ganhei um real da Nutrata. Tá ganhando doses, mano? Cinco mil doses eu tenho por mês, mano. Tudo isso pra vocês, mano. Brota, felas. Primeira pessoa que chegar aqui vai ganhar um mês grátis de academia. Academia Headfit. E trinta doses de Whey da Nutrata, velho. Chama, mano. Manda direct lá pra Nutrata. Fala, Nutrata, manda dose pro Toguro. Não precisa mandar dinheiro, não, mano. Manda dose pra nós. Dose de Whey, dose de pré-treino. Manda coqueteleira pro menino. Toguro não quer dinheiro, não, mano. Quer dose pra nós. Pode mandar direct pra eles. Bora fazer o Brugal direct da Nutrata. Chegamos. Vou fazer um treinozão até a hora que não chega ninguém. Mas já já brota alguém. Tô abrindo aqui na caixa do Cega Genesis que eu comprei. O que que vem aqui, velho? Caraca, acho que vem dois controle, velho. Acho que vem dois controle. Vem até o manualzinho, ó. Cega Genesis Mini. Carregador. Vem modo gringo, né? Cabo HDMI. Olha, bicho, no HDMI. E o game. Acho que o game é esse aqui. O meu cabo tem esse aqui. O cabo pra carregar, eu acho. Vamos ver o aparelhinho, Féls. Top. Já tem uma fitinha ali, ó. Tá ligado, olha. Ah, não, tá mais desligado. Eu vou testar daqui a pouco. Porque eu não vejo que jogo que vem nem. Dá nada. Onde é que essas meninas vão desse jeito, Vezo? Plena domingão, meia-noite. Estudos aplicados à plataforma. Vocês vão na onde, meninas? Estudar a plataforma. Desse jeito aí? A plataforma, exatamente. Desse jeito? É. Meu Deus, é que tá escuro. A gente tá bonita. Olha... Então, gata pra caralho. Gente, já posso voltar. Presta atenção. Pera que eu vou pôr o flash pra vocês, peraí. Melhorou o flash, deixa eu ver. Tão gatas pra caralho, velho. Vamos ver, né? Vamos ver no rolê se vai bugar. Vamos ver, mano. Vai ser o segurança dela, Vezo? Segurança. Tô ligeiro pra você, hein, pai? Respeita as meninas da casa. Vamos lá? Respeito. Bora. Essa é pecado. E a cíndia é o quê? Roubozona. Roubozona. Ah, pegou mesmo agora? Agora tá gostando, né? Pegou, gostou, né? Bora, partiu? Estamos sem moral, hein, Mara e Thomas. Vemos aqui no Santo Cupido, ó. Por sua causa, velho. Estamos aí no rolê do meu brother, né? Comemorar o aniversário da Cíndia. Estamos aí, ó. Camaro Rosa. Segunda vez que eu venho no Santo Cupido, ó. Pode marcar. O Santo... Mas é barrado, mano. E eu vim com o Thomas ainda. O Thomas falou, não, vem, Toguro. Traz a Cíndia aí, aniversário dela. Aí vamos comemorar. Então, pleno domingão, 1h10 da manhã. Toguro grava tudo, mano. Grava rolê bom, grava rolê ruim. Grava sendo barrado no rolê. Ó, fogo barrado. Santo Cupido falou que o Toguro não é bem-vindo aí. E aí, Thomas? Moral zero, hein, pai? Ainda falei, mano. O Santo Cupido é da superlotação. Os caras não curtem Toguro. Vamos ver o que a gente vai fazer. Aniversário da Cíndia hoje. Ela chamou uma Karen também lá no Cisinha. Falou que ela adorou aí. E vamos ver pra onde nós vamos, mano. Estamos sem moral. Estamos sem moral. Pera, vai no Instagram do Thomas aí. Eu falo, Thomas, sem moral. 4 milhão no Instagram e não conseguiu liberar o Toguro, mano. Vai lá no Instagram do Thomas, Felas. Toguro, sem moral. Vai lá zoar ele, ó. Estamos sem moral. Pode zoar lá. O Santo Cupido barrou o Toguro. Vai lá no Instagram do Santo Cupido também. Fala zoar o Toguro, barrou o Toguro. E vai no Instagram do Thomas, Felas. Sem moral. Só vim por causa dele aqui. Tava indo pra outro rolê. Nós ia ter tudo lá liberado. E nós foi barrado aqui em Santo Cupido, Felas. Toguro grava tudo, né, pai? Grava tudo, pai. E ainda estamos aí, pai. A noite não acabou ainda. Não, aniversário da Cíndia hoje. Pô, tem que comemorar. Vamos pra cima. Pra cima, né? Nós é merecedor. Eu tinha criança, menor. O que você tá vendendo aí? Balão. Balão, pai. Quem vai comprar balão na balada, velho? Você. Quem vai comprar balão, pai? Vem de rosas. Cadê as rosas? Tá com o meu amigo, pai. Isso aí é pra quê? Qual a loja? Pra quê que eu vou comprar isso? Vai dar pra mulher. Deixa eu ver, pai. Qual a utilidade que eu vou comprar um balão? Posso ver? Tá. Pra quê que eu vou comprar um balão, pai? Não sei. Não sei o que dá pra ser ofício, se tiver. Guardar de lembrando. Você já vendeu algum balão algum dia? Já. Mano, vender balão é difícil, velho. Balão dos sonhos, mas qual a chance de você vender um balão hoje? Quanto custou aqui? Trinta. Trintão? Trintão. A bexiga dos sonhos, né, pai? A bexiga dos sonhos aqui, ó. Mas trinta é muito caro. Pode dar desconto, não? É. Vai, pra quem compra balão hoje em dia? Pra quê que você vende isso aqui? Isso. O balão, velho. Já vendeu algum balão na vida? Balão na balada, velho. Hã? Balão na balada. Já vendeu algum balão na vida? Sério mesmo? E quem comprou isso? Hã? De gente. Ah, pra quê? Pra coxí, né? Só você lá de balança. Mano, eu não errei em virão, pai. Balão do sonho, né, pai? É um balão dos sonhos. Vou comprar um balão, pai. Tem dinheiro aí, velho? Já tem. Deixa eu ver. Vê quanto você tem. Vou comprar um balão. Quanto será? Quinze? Vintão, vintão, vintão. Quinzão? Vintão. Caralho, velho. Tá com dinheiro aí, velho. Peguei ovo e o cara me deu tudo na vida de dez. Aê, pai. Comprou um balão. Primeiro balão que você vendeu na vida, né? Não. Mano, quem vai comprar um balão, pai? Ó, esse aqui é o balão dos nossos sonhos, ó. Vou deixar na casa do Maromba, ó. Balão dos sonhos, né? Quem vai ser capaz de estourar a nossa bolinha do balão dos sonhos? É, pai. Esse aqui, ó. Ninguém, pai. Tá triste, menor? O que é? Tá feliz? Você bora onde? Na rua. Na rua? Como assim mora na rua, pai? Bora ali no pé de abacate. Tá zoando, velho? Sério? Onde vai que eu saí? Não, onde que eu saí? Eu saí no final, lá, né? Ele, velho. Tu mora perto do pé de abacate? É demais. Namora com a mãe, pai? É. Você estuda? Sério mesmo? Na escola, pai. Você estuda coelho? Você mora onde? Também coelho. DJ é prima. E mora na rua? Também. Vocês ficam tristes, às vezes, ou de boa? De boa. Você tem sonho? É. Você tem sonho na vida? Eu tenho. Sonho de tirar a minha mãe da rua. Sonho de quê? Tirar a minha mãe da rua, pai. E o seu sonho? E o que você tá fazendo pra isso acontecer? Minha mãe ganhou o terreno, agora a gente tá construindo. Onde é? Lá no Paraisópolis. Tem tudo lá. O que você tá fazendo pra isso acontecer, pai? Pra você tirar a sua mãe da rua? Tá vendendo flor? Quanto custa cada uma? Dez. Dez? Quantas flor você tem? Dez. Se eu comprar todas, vai ficar feliz? Vai mesmo? Vai ajudar a sua mãe? Será que eu tenho dinheiro, pai? Pai, vai ali no meu carro, pega o documento do Camaro. Tá do lado da porta, mano. Venceu o Camaro? É nosso, pai. Quebrada venceu. Calma lá. Ô, Vezo. Pega os adesivos também. Os adesivos na porta. Adesivo, tá na porta. Quebrada venceu, menor? Boa, jo. Foi, vendeu um balão, pai. Vem então. Vendeu todas as flores, tá suave. Mas tá meio triste, pai. Tem que estar feliz, viada. Motivação total, pai. Mostrar pra molecada que não é o dinheiro que traz felicidade. Não é a mansão que traz felicidade. É o coração, pai. Futuro. Isso aí mesmo? Vamos ver se vai ter a moeda ali pra te dar. Pegou o documento do carro aí, pai? O que é que mandou? Do resíde? Hã? Do resíde, pai. Do resíde, pai? Será que eu tenho dinheiro aqui, pai? Caralho, todo o meu dinheiro, pai. Vai vender a sua pra mim, pai? O que é que você vai fazer, pai? De dinheiro em dinheiro, o que é que você faz pra manter a vida? Isso mesmo? Pai, me vê todos os balões dos sonhos aí, pai. Vou levar. Pera aí, um já era meu, né? Já não vai entrar no rolê, mas vai levar o balão dos sonhos, ó. Dá esses dois aí também, pai. Isso aqui é pra sua mãe comprar bloco, pai. Isso mesmo? Tá feliz? Manda um recado aí pra galera que tem tudo. E fica chorando, fica falando que tem depressão. Fala que a vida é ruim, sei lá. Manda um recado aí pra galera que tem tudo. Isso tá triste, pai? Manda ideia aí. Agora é a sua hora, pô. Felicidade. Manda ideia, pô. Só isso, pô. Felicidade, velho. Tá chorando por quê, meu irmão? Chora não, pai. Se eu chorar, eu vou chorar de novo. Não chora não, pai. Chora não, velho. Chora não, pai. Chora não, velho. Vem cá, pô. Mas e esse terço aqui, como é o Brasil? Quem deu, pai? Quem te deu esse terço? Minha prima. Sua prima? Dá pra nós usar? Pra me proteger? É isso mesmo? Não chora não, pai. Isso aí, mano. Ainda quero te ver bem, pô. Seu futuro só depende de você, pai. Sempre vai depender. Chora não, filho. Tô junto, pai? Merecedor, moleque? Tá só, pai. Acho que ela veio pra lá, viado. Pô, velho. Pô, mano. Pai, tamo sem moral aí, velho. Tô comprando tudo porque eu não entrei no rolê, velho. Irmão. Pega a minha flor. Eu fiz de tudo pra você entrar. O cara falou que tinha gente querendo pagar 2, 3 mil reais pra entrar e não ia entrar. Eu falei, se ele não entrar, eu vou sair. Aí eu saí. Agora eu não vou mais entrar no rolê porque a gente vai dar um rolê de... Porra, tá com nós, pai. Vai fazer eu chorar. Eu conheço você. Tá chorando por quê, viado? Pô, velho. Mano, moleque aqui, mano. Saiu com todos os balão dos caras. Tá onde? Você me conhece? Com você. A gente tava de carona com um amigo nosso. Pega a visão, galera. Acabamos de sair do Santo Cupido. Tamo aqui na Tulum agora. Gostou do rolê? Ficaram pouco aí. Gostei, a gente vai de patinete e ir embora? Vocês que sabem. É pertinho o outro rolê, daqui a 2 quilômetros. Então vamos, ué. Tá morto, pai. Precisa de um pré-treino aí. Precisa de um pré-treino, pai. Tá dormindo, velho. Tem ali no canal. Vamos apagar aqui, vamos ver quanto deu. Mano, a Podium não é pra qualquer um, não. Galera, eu gravei esses dias... Dois dias atrás abastecendo com 300 reais, velho. Tô abastecendo de novo, velho. 6,60 gasolina Podium, mano. Mano, isso é louco. Camaro bebe, velho. D8. Tá maluco, cara. Se eu falar que esse Camaro é mais ou menos o preço do Golf, velho. Esses Golf novos GTI. Qual que vocês escolheriam, fala-se? Qual a chance de eu meter cento e pouco num Golf, velho? Camarão, sonho, mano. Sonho, mano. Sonho. Ainda mais na cor da Dona América, velho. Sonho mesmo, mano. Muita gente que critica aí, fala mal, né? Uh, Toguro, repetitivo. Toguro não é motivação. Mas eu tô realizando meus sonhos. Eu tô indo nos meus sonhos, né, mano. Eu tenho um objetivo agora. Uh, Toguro, você é baladeiro. Toguro quer ser DJ, mano. Colei em três rolê hoje, não gastei nada, velho. Você tá gastando, não. Não gastei, não, mano. E tem um lado, mano, que eu quero ajudar a molecada, né? Você viu, mano. Moleque mora na rua, velho. O que eu posso fazer, mano? Fico pensando todos os dias. O que eu posso fazer? Você acha que esses R$200 que eu dei pros moleques vai ajudar alguma coisa? Momentaneamente, hoje e amanhã. Né? É o governo, é a mãe deles. É foda, velho. Eu quero ajudar, mano. Toguro político. Toguro Amélia. Dois... Como, mãe? Que eu vou ajudar esses moleques, mãe? Me deu uma luz. Tamo aí todos os dias pra isso, mano. Não é ostentação, a parada. Tem tudo. Tem um fundo de motivação, mano. Lembrando, mano. Se a gente não fizer o bem, velho. Se a gente não ajudar o próximo. Essa vida é passageira. A vida é eterna. Que é o que a gente tem que buscar, né? Então, tamo junto. Sinal de rolê, 4 horas da manhã. Tô esperando pra comer. Tô com fome. R$600 em 3 dias, mano. Qual a chance, mano? Seriamente, mano. Vou ter que pegar um... Comprar um carro 1.0 aí, mano. Porque não dá pra ficar rodando no Camaro todo dia, não. Sinceramente, não dá, velho. O bichão tacou, mano. Bebom. Bebom. Pinga ainda. Eita, cabelinho de medo, mano. Pós-rolê. Franguinho. Batata. E arroz. Tá no foco aí, pai? Sumaré. Sumaré, arroz. Por que que você olha com o gordo do rolê, velho? Tá inchado, brother. Todo dia pra academia, pai. E vocês, meninas? Pedindo um braço, menina. É igual o seu. Gostaram de onde? Branco, braço. É o lugar do que o lanche, pai. Por que você sorrir, meu pecado? Posso sorrir? Pode sorrir. Tá feliz? Demais. Por quê? Porque eu sou uma pessoa feliz. Tá pecando, né? Tá feliz, tá pecando. Sim, é. Por que todo mundo come o meu molho? Curtiu o seu aniversário? Foi muito bom. Obrigada. Não passou sozinha, né? Sim, não passei sozinha. Fiquei muito feliz, de verdade. O que que tá gostando dessas novas fases? Tá curtindo? Muito. Bem diferente. Tô gostando bastante. E você? Tá curtindo? Demais. Experiência muito boa. Você só na... Melhor emprego do mundo, ou não? Melhor emprego. Eu agradeço muito a oportunidade, pai. Falar nisso pra você te pagar nesses dias aí. Exato. Tá atrasado aí, né? Mas tamo aí. Tamo aí na luta. As meninas ali, pai. Olha lá. Aí fica fácil meter o shape, hein? Olha lá, dietinha. Frango com brasa. Esse aqui não tem calorinha, não? Esse negócio aqui. Tem, mas é o molinho, pô. Pode aí, ó. Pode não, pai. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu e Murase. Tamo aí no ruidão, escapamento. Nós é quebrada, né, mano? O que que nós vai fazer agora? Pega lá o tamanho do... Esse cara é foda, né? Lembrando que isso, a parada não zoa nada. Na parte mecânica da moto. Principalmente, não zoa nada a parte do escapamento também. Aí vamos fazer aqui o escapamento. Caralho. Mano, passou a Twister perto de casa com esse escapamento aqui, ó. Só dá pra fazer um... Esse cano é maior que o outro que tava, certo? Acho que é a mesma coisa, hein, velho? Maior, pô. Tá louco. Os caras... Os caras me enganam pra chorar. Será que é maior, fala? Olha a boqueta. Esse é o famoso canela seca, rapaz. Esse é o que tava, né? É. Pouca coisa maior, né? Bem maior. Será? Caraca, velho. Pouca coisa, hein, pô. Maior um pouco, né? Maior um pouco. Dá pra fazer maior esse... Tá mais bonito, né? O que você acha? Deixar um frado maior. É. Então é isso, galera. Deixei a hornet aqui pra fazer a loucura no escapamento. Escapamento de quebrada. Hornet mais zero aí do YouTube. Nem andei muito com ela. Só fico andando aí pra fazer um conteúdo pra vocês. Tá com 6.800 quilômetros. Tá zero, né, pô? Até zero. Fez a barba? Fiz. Isso mesmo. Tá tirador. Tava me incomodando essa dúvida. É isso, galera. Deixei ele ruído no escapamento. Tô vendo que vai dar isso aí. Você já deixou no esquema aí pra arrancar fácil, né? É. E isso aí você já vai guardar pra próxima? Fica mais prático. Caraca, aí sim, mano. Eu não gosto da hornet, mano. É um sonho, né, mano? Não sei qual o seu sonho. Minha vida é fita de sonhos, né, mano? Isso aqui realmente tem poder na minha vida. O Tap sempre fortalecendo nós, velho. Nossa, ia pedir pra vocês mandarem uma mensagem pro Instagram deles, perguntando, ô, quando que vai chegar Frutup na minha região? Quando que vai chegar Frutup na minha loja de suplemento, no meu mercado, perto de casa? Só vejam lá nos vídeos do Toguro e não tem. Tá comendo, gatilho? Eu tô. Tá bem? Não. Tá comendo o quê? É, arroz. Vamos treinar? Vamos. Treinar? Tão comendo a dieta das meninas. Elas falaram que sumiram a carne delas, velho, hein? Não é? Vamos puxar no circuito, né? Tem que colocar o nome. Sim, agora vai ser assim. Vai botar o tênis aí, tá com chulaca? É, com seu pé. Mas aí, tá crescendo? Gordou um quilo, pai. Foi pra onde esse quilo? Foi pra onde? Falei a bunda lá. Deixa eu ver. É, né? Deixa eu ver? Eu quero um desse quilo pra bunda. Será que a bunda tá dura mesmo? Tá. Cadê? Deixa eu ver. É sério. Cuidado que é pecado, pai. É sério, não é brincadeira, não. Eu peguei naquele dia na avaliação. Eu não tô com brincadeira, não, caramba. E tá crescendo, pai. Aí, tu burrou. Não vem pele, não, pai. Deixa eu ver. Segura aí. Não vem, não. Deixa eu ver. O segredo é esse. É aqui que pega? É. Não vem, não, cara. Tá duro. Olha, faz um dia, não, hein? Ó. Aperta aqui, ó. Não tem não, cara. É só o músculo mesmo. O Nordeste aí ajudando, né? Aí, ó. O Nordeste, é? É. Tá assim. Não precisa abrir dessa mão. Bora, bora, bora treinar. Bateu o pré-treino aqui, termogênico. Paralelo a isso, galera. A construção aí, né? Eita, felas. Mais a merda aí, crescendo. Lembrando que o que prevalece aqui é o coração, galera. Sempre será o coração. Não é shape, não é beleza, não é riqueza. Sempre. É o coração dele ali, velho, em cima. A gente merece tornar esse cara, velho. Vai com nós aí, mano. Trabalhando. Minha mãe com as músicas rodando, tá trabalhando, mano. Olha lá. Mãe. Olha o site do Toguro aí, pai. Andando, ó. Tem as camisas novas aí, ó. Porque tão quietos, tomam o pré-treino. Tem os colantezinhos. Assinatura da dona Amélia. Qual a chance, vai... Todos os pedidos, eu mando, mano, colante pra caralho, sem miséria pra vocês, ó. Todos os pedidos, pai. Olha quem tá fazendo aí, ó. Cartaruguinha, o sério. Nós, pai, estamos hoje. Se você quiser usar o meu cupom aí no site do Toguro, o cupom sério. Isso aí, precisa pagar os moleques, pai. Vamos pagar hoje, mano. Vamos dar uma animada deles. O cupom sério, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Sitezão. Esse aqui é treino a glúte hoje de novo? Só treino a glúte? Não, não. Só treino a glúte, perna? Não, mentira. Galera, eu tô postando aí quase três vídeos por dia. Aí, se você ver, foram quatro vídeos postados em menos de um dia, ó. E aí, eu ia pedir sempre que vocês não precisam ficar recebendo atualização pra ver se tem vídeo novo. Sempre que vocês estiverem pelo YouTube, digita aí na barra de navegação em busca do shape inexplicável. Sempre vai ter uma surpresa pra vocês, sempre vai ter um vídeo novo pra vocês. Queria agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá mandando mensagens, né. Queria agradecer realmente as visualizações aí, tamo batendo 11 milhões aí esse mês. Pra um canal de 1.5 milhões é muita coisa. Vejo canais aí com 10, 5 milhões que não tá batendo 100 mil visualizações por vídeo. Tamo batendo muitas visualizações. Mano, eu sou muito grato, né. Hoje, realmente, a gente faz um trabalho com o YouTube. Eu trabalho com o YouTube, trabalho com visualização. E tamo junto, mano. O que eu puder fazer por vocês aí... Finderiza no like. Tá junto, fellas? Corre!